Eu, um homem perdido, não tinha paz no coração Vivia jogado na rua, uma emoção Eu, eu, queria correr e subir Mas um dia Jesus disse assim Vem a mim, pois eu te escolhi Confesso que até chorei quando eu escutei Jesus chamar meu nome Dizendo eu te escolhi Por isso vou fazer de que o louco ouve Confesso que até chorei quando eu escutei Jesus chamar meu nome Dizendo eu te escolhi Por isso vou fazer de ti um louco ouve Eu era um homem perdido Não tinha paz no coração Vivia jogado na rua, uma emoção Eu, eu, queria correr e subir Mas um dia Jesus disse assim Vem a mim, pois eu te escolhi Confesso que até chorei quando eu escutei Jesus chamar meu nome Dizendo eu te escolhi Por isso vou fazer de ti um louco ouve Confesso que até chorei quando eu escutei Jesus chamar meu nome Dizendo eu te escolhi Por isso vou fazer de ti um louco ouve Por isso vou fazer de ti um louco ouve Confesso que até chorei quando eu escutei Jesus chamar meu nome Dizendo eu te escolhi Por isso vou fazer de ti um louco ouve Por isso vou fazer de ti um louco ouve Confesso que até chorei quando eu escutei Jesus chamar meu nome Dizendo eu te escolhi Por isso vou fazer de ti um louco ouve Dizendo eu te escolhi Opa, boa noite Em qualquer lugar que vocês estiverem aí Boa noite Obrigado a vocês que estão aí Ouvindo agora essa gravação A live que eu estou fazendo Do CD dos robôs mais bonitos Os robôs muito bonitos Que vocês estão ouvindo E também quero dar Muito obrigado Para aqueles que estão me seguindo No meu canal Então se você está inscrito no meu canal Você dá um Tá bom Dá um Um like lá Tá bom E aperta no sininho Tá bom E se inscreve E compartilha com os amigos Com as pessoas Para todos os que estão ouvindo Tá bom Compartilha com seus amigos Com a família Com a mulher Tá bem E essa live que eu estou fazendo aqui É um louvor mais bonito Do CD Que é do terceiro CD Tá bom Tá bom E quero também Mandar um abraço aí Que está me ouvindo Que vai me ouvir também É O Adriano do supermercado Corrêa Obrigado meu amigo É dez Tá bom Muito obrigado a você Tá bom Se inscreveu no meu canal E está me seguindo no meu canal De todos os lados do supermercado Que está ouvindo E está seguindo o meu canal Se inscreva aí Compartilha Tá bom E dá um like lá E compartilha para todos os amigos Para os companheiros Para você Para a família Tá bom E também Quero mandar um abraço também Muito obrigado Um abraço forte também Para o meu amigo Do supermercado Supremo Tá bom Do supermercado Supremo Muito obrigado querido Me recebeu muito bem Muito obrigado Tá bom Nessa live eu estou falando Para os amigos E aqueles também Que não é meu amigo Também estão mandando para todos Tá bom Muito obrigado E nós vai ouvir Mais outras músicas bonitas aí Para todos os ouvintes aí Que estão ouvindo Do meu canal Tá bom E se inscreva aí Tá bom Compartilha E dá um Aperta o dedo Bem naquele chuveiro Você sabe onde é né Beleza Dá um Uma escada bem no meio aí Compartilha com os amigos Tá bom Tá bom Se inscreve Se inscreve lá Me acompanha no meu canal Tá bom Pode se inscrever no meu canal Que você vai ver Muitos vídeos incríveis Eu vou gravar mais coisas bonitas Vai sair mais coisas mais bonitas ainda Tá bom Legal Vamos ouvir mais Mais um louvor aí Tá bom Mais uns 5 segundos Nós estamos Com mais louvor bonito aí Tá bom Vai ou não Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Nossa espada um diabo Visando a cabeça a Deus Pelo sangue de Jesus Satanás pra derrotar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Nossa espada um diabo Visando a cabeça a Deus Milostra de mim, Jesus, satanás, tarde, hotar Satanás, tarde, hotar Milostra de mim, Jesus, satanás, tarde, hotar Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar Nossa espada mundial, risa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus, satanás, tarde, hotar